Mais um projeto social oferece atendimento gratuito da reconstrução da auréola mamária e tem ajudado bastante mulheres de várias idades e classes sociais. Veja aí. Um procedimento que vai muito além da estética. A reconstrução da auréola devolveu a autoestima da Isabel, que precisou retirar as duas mamas após descobrir um nódulo em fevereiro de 2016. Quando o nódulo apareceu, eu já senti dentro de mim mesma. Eu creio que assim, como eu acredito em Deus, Deus já estava me preparando para que eu ia passar por um processo doloroso, mas não foi tanto como muita gente contava para mim. Eu enfrentei de cabeça erguida com uma boa equipe e nesse momento já entrava, no final de tudo, eu já tinha em mente as minhas auréolas, antes da minha cirurgia. Apesar de todo o processo difícil, com a descoberta do câncer, ela nunca perdeu a esperança e a fé. Depois do tratamento, a reconstrução do seio só ficou completa graças à técnica de micropigmentação da auréola. O caso dela é super interessante, emocionante. Ouvir ela falar, inclusive, do caso dela é bem legal. Fisioterapeuta dermatofuncional Ana Jerônimo atua nesta área há mais de 16 anos, oferecendo um novo sentido às mulheres mastectomizadas, principalmente as que não têm condições para arcar com os custos do procedimento. Eu nunca deixei uma mulher voltar para casa, sair do meu consultório, sentar com a mama feita, por causa de dinheiro, por causa do financeiro. Então, eu fui observando a real necessidade e a quantidade de mulheres que estavam nessa condição. Chegava mais mulheres para mim, na verdade, sem condições de arcar com o procedimento, do que aquelas que realmente tinham condições de pagar. E aí foi quando Deus chocou no meu coração de atender, de criar esse projeto exclusivo para essas mulheres que não tinham condições. Mais de 300 mulheres já foram beneficiadas através do projeto voluntário. A técnica de reconstrução areolar requer muito cuidado. Afinal, o intuito é ser o mais realista possível, oferecendo uma nova imagem àquela mulher. Em janeiro deste ano, a Isabel precisou trocar as próteses e perdeu novamente as aureolas. Agora, ela retornou ao consultório para refazer o procedimento de reconstrução. Apesar da técnica ser muito parecida com a tatuagem, tem algumas especificidades e é totalmente indolor. Tem algumas particularidades, tipo profundidade da pele, que é implantado a tinta, os tons, que são usados tons bem próximos e bem parecidos com os tons da pele, que a tatuagem mais tradicional usa muito preto, muito preto, muito branco. Mas hoje já tem artistas que trabalham com realismo, que a gente sabe que usa muito tom de pele. Então, tem algumas particularidades, mas, no geral, é um procedimento simples. Eu consigo realizar em praticamente uma hora, consigo fazer a reconstrução de uma areola em praticamente uma hora. Vai depender muito do estado que a pele do paciente se encontra. Hoje, Isabel se sente completa e muito realizada. Eu sou grata a Deus na minha fé, mas grata a ela. Quando eu cheguei aqui, eu saí de cabeça erguida, me olhando melhor, me sentindo com autoestima. É um projeto muito importante. É importantíssimo, né, gente? Essa nova realidade, né, por quais muitas mulheres precisam passar, precisam realmente ter esse apoio.